Olá, Jardim! Tudo bom com vocês? Olha só, a Tia Catim trouxe uma historinha hoje do Ziraldo, do autor Ziraldo. E ela se chama As Flores da Primavera. Estão preparados? Silêncio, porque vai começar a história. As Flores da Primavera De Ziraldo Vocês sabem quais são as estações do ano? A primeira é o verão. O luminoso verão. Depois vem o outono, que é quando as folhas das árvores caem. E aí vem o inverno. Que frio! E a seguir vem a estação que eu mais gosto. É claro, a primavera. Eu fico na maior alegria, porque posso passar uns dias numa margarida. Ou aproveitar o fim de semana numa bela rosa. Eu posso passar uma temporada com o Narciso. Ou passar uns claros dias num maravilhoso lírio. Eu posso preferir morar em uma dália. Ou fazer um pouco de turismo numa tulipa. O que acham? Posso ficar todo perfumado dentro de um lindo cravo. Ou posso passar luminosas tardes no centro de um girassol. E posso ficar pensando que o mundo inteiro é assim. Um lindo e eterno jardim. E aí, jardim? Gostaram da história? Vocês viram que falou um pouquinho sobre as estações do ano, né? Vocês lembram quais eram as estações do ano que falou? O primeiro foi o quê? Foi o verão. Nossa, muito calor, não é o verão? E logo em seguida foi o outono. O outono é quando as flores, as folhas, as árvores caem tudinho no chão, né? E o terceiro foi o inverno. O inverno é muito frio. E o último foi a primavera. Que é quando as flores, olha, começam a abrir, surgem os passarinhos, os hambúrgueres. Todos gostam da primavera, não é verdade? Então, olha só. No vídeo de amanhã, vamos fazer uma taia fina de artes sobre as estações do ano, hein? Então, olha só. Vamos usar, olha, algodão, tinta guache e rolo de papel higiênico, tá bom? Então, já vai preparando aí esses materiais para o vídeo de amanhã, tá bom? Beijão, meus amores. Tchauzinho. Até amanhã, hein?